Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje o Rony preparou uma surpresa incrível pra mim! Ele me deu um presente gigante! Basicamente, ele construiu uma boneca, Luiz. Sério? E era uma boneca em tamanho real, ela é gigante! Maior que essa moana aqui, olha só! E ele falou que a boneca anda, a boneca fala, e a boneca dá até beijinhos assim, olha! Será mesmo que ela funciona? O Rony pediu pra eu esperar um pouquinho aqui no meu quarto, porque ele tá terminando de preparar a surpresa pra mim. Então eu tô aqui esperando, mas Luiz, vê lá com o Rony se eu já posso ir lá pra ver a boneca gigante de verdade! Ele tá lá no quarto de brinquedos, vai lá e vê se eu já posso ir pra ver a minha surpresa! Vai logo, Luiz! Rony, Rony, tá tudo pronto com a boneca? Tá tudo pronto! Hoje a gente vai trollar o Lucas! Mas você não contou nada pra ele não, né? Não, claro que não! Então hoje é o dia da gente dar uma trollada no Lucas! Olha só a boneca que a gente preparou pra ele! E ela é muito legal, porque ela manda até beijinhos, olha só! Beijinhos! Vocês viram alguma coisa diferente nessa boneca? Preste atenção, vamos fazer de novo! Beijinhos! Deixa eu contar um segredo pra vocês! Não é uma boneca de verdade! Sabe quem é que tá aqui dentro? Fala pra eles! É a Gi! É a Gi! E hoje a gente vai saber aonde o Lucas guarda todos os doces dele! Porque eu vou falar que essa boneca é uma boneca de coleção e ele não pode abrir a caixa! E aí ela vai ficar aqui dentro do quarto de brinquedos pra pegar alguns doces pra gente e também quando o Lucas falar aonde é o esconderijo secreto, ela vai ouvir! E a gente vai saber aonde é o esconderijo secreto dos doces! Luiz, não fala nada pra ele! Não vou falar nada, eu também quero! E aí Gi, tá tudo pronto? Tá tudo pronto! Então Luiz, corre lá e chamo o Lucas, deixa eu me esconder! Ô Lucas, Lucas, tá pronta a gravação, vamos lá! Ô Lucas, dormindo de novo? Mamãe! Mamãe? Eu amo a Moana! Ô Lucas, não é mamãe não, sou eu, Luiz! Sou eu! Luiz, o que você tá fazendo aqui? Deixa eu dormir! Ô Lucas, já tá tudo pronto, o Rony já preparou a boneca! Que boneca que você tá falando? A boneca surpresa lá gigante! A boneca surpresa que ele vai me dar de presente! Eu tinha até esquecido! Demorou tanto que eu até peguei no sono aqui! Finalmente eu vou brincar muito com aquela boneca gigante! Vamos lá, Luiz! Mas tem um detalhe! O quê? Ela é de colecionador e você não pode abrir! Ué! É pra colecionar o seu quarto de brinquedo! Mas aí como é que brinca com ela? É pra deixar de enfeite no quarto de brinquedo! Mas aí não dá pra brincar? Dá pra brincar, é só apertar a mãozinha dela! Tá bom, né? Vamos lá ver! O que importa é que ela é gigante, não é? Ela é tamanho de verdade! Do tamanho da Gi, será? Exatamente do tamanho da Gi! Eita, que ela deve ser muito grande! Vamos lá ver! Vamos lá! Uau, Luiz! Olha só esse brinquedo! É incrível, né? Que boneca linda! E olha o nome dela! Gigi Descolada! O Rony fez uma boneca que parece muito com a Gi, não é? Aham! Olha só, ela é idêntica! E tem uma mãozinha aqui! O que será que acontece se apertar? Será que ela chora? Será? Vamos apertar a mãozinha pra ver o que acontece! Beijinhos! Uau! Ela manda beijinhos igual a Gi! O Rony fez uma boneca idêntica à Gi! E parece que ela anda, que ela fala e ainda manda beijinhos! Beijinhos! Gigi Descolada! Só que agora eu vou abrir a boneca pra eu brincar! Não, vai não! Por quê? Que isso? Tô achando o quê? Eu sabia que você ia abrir! O que você tava fazendo escondido no meu quarto de brinquedo? Era pra ver se você ia abrir a caixa! Mas eu ia abrir só um pouquinho pra ouvir como ela era! Não pode, Lucas! Eu tô de olho em você! Tô de olho mesmo, né? Olha o tamanho do olho do Rony! Eu quero muito brincar com a boneca! Não pode, Lucas! Eu quero brincar com a Gi de Escolada! Então, você brinca assim, ó! Beijinhos! Ela manda beijinhos! Só que aqui tá dizendo na caixa que ela anda! Se ela anda, eu quero ver a boneca andando! Olha, ela anda! Só que ela é uma boneca de colecionador! Se você abrir, vai perder a coleção, Lucas! Caramba, tá bom! Eu queria tanto ter uma boneca brinquedo pra poder dividir os meus doces! Olha aqui os meus doces! Quantos doces eu tenho aqui, gente! Uau! Mas eu não tenho uma boneca de brinquedo pra dividir comigo! E sabe o que é o mais legal de tudo? O quê? Eu tenho um outro pote de doces e chocolates aqui! Cadê, Lucas? Cadê não? Eu vou botar dentro do meu esconderijo secreto de doces! Onde é que será que é esse esconderijo? Olha só! Você tava falando com a boneca? Não, eu tava falando com o Luiz! Falei, olha como é bonita essa boneca! É, é muito linda! Olha lá! Beijinhos! Ai, ela é muito fofinha! Eu tô cheio de doce aqui hoje! Pode pegar um, Lucas? Ninguém pode pegar porque eu vou guardar esses doces lá no meu esconderijo secreto de doces! Então guarda agora pra gente ver! Só que primeiro eu quero brincar um pouquinho com a minha bonequinha! Mas não pode abrir! Ela tava se mexendo, você viu isso? Ela tava se mexendo? Não, acho que não! É reflexo, Lucas! É! Na caixa! Mas eu jurava que ela tava se mexendo! Não, não tava não! Será que ela tá funcionando ainda? Vamos ver! Beijinhos! Ela ainda tá funcionando! Ô boneca Gigi... O que que aconteceu? Eu não sei, Lucas! Eu acho que é a caixa aqui, olha o reflexo! É a caixa, Lucas! É que aqui dentro tá ventando muito por causa do ar-condicionado! Mas o ar-condicionado tá desligado! Ah, então foi o Rony que esbarrou ali embaixo, mexeu na caixa! Ah, então tá bom! Deve ter sido eu que esbarrei, Lucas! Ah, então tá bem! Eu tava achando que a boneca tinha vida própria! Porque você cria várias coisas incríveis! E eu achei que você tinha criado uma boneca de vida própria! Já pensou? É verdade, ela é tão fofinha! Vamos ver! Beijinhos! Ah, ela dá beijinhos! De novo! Beijinhos! Ah, de novo! Beijinhos! Ah, ela dá beijinhos! Beijinhos de novo! Beijinhos! Ah, eu vou ficar fazendo isso até amanhã! Tá bom, Lucas! Beijinhos! Porque ela é uma boneca, então eu posso fazer isso sempre! Pra acabar a pilha! Beijinhos! Ei, ei, ei! Meu Deus, e agora ele não vai mais parar de brincar com a Gi? Beijinhos! De novo! Beijinhos! Ah, ela é muito fofinha! Lucas, chega, chega! Por quê? Porque vai acabar acabando a pilha! E a gente não pode abrir a caixa! Como é que a gente vai trocar a pilha? É verdade! Não tem como! Mas deixa eu tirar a boneca só um pouquinho pra eu brincar com ela... Faz o seguinte... Combinar com você... Eu vou fazendo uma outra boneca pra você poder abrir! Essa aqui é da coleção! Não pode abrir! Não pode abrir! Mas você vai fazer uma outra pra mim! Vou fazer uma outra pra você igualzinha a essa! Eu não tô acreditando nisso! Então você vai lá fazer a boneca! Agora! Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Escrita aqui na tela... Nós vamos brincar! Você ouviu esse barulho? Eu ouvi, Lucas! Será que é um Gasparzinho aqui que tá cantando com a gente? Não, fui eu! Foi você com essa voz de menina? É que eu tô bem rouco! Mas isso é nóis! Vamos brincar! Ah, tá! Tem um remédio bom pra isso! Um chazinho! Depois eu vou te dar um chá pra poderar a voz! Vai lá montar a boneca pra gente! Vou montar a boneca agora! Enquanto isso, eu vou esconder os meus doces no esconderijo secreto! E ninguém mais vai poder pegar! Porque eu vou comer todos eles de sobremesa! Porque, como vocês sabem, chocolate é sobremesa! Tem que comer coisas saudáveis pra poder comer o chocolate na sobremesa! Então, no almoço e na janta, sempre comendo legumes e verduras! Gigi Descolada, você come legumes e verduras? É claro que ela não vai falar, né? Porque ela é só uma boneca, né, Luiz? Ela nunca vai falar! Ela só vai falar se apertar a mãozinha dela, olha só! Beijinhos! Mas, gente, eu tenho mais chocolate ainda lá no meu quarto, dentro da geladeira! Então eu vou buscar pra juntar com todos esses aqui! Olha só, tem dois potes gigantes! E vou colocar tudo no meu esconderijo secreto de doces! Então, eu vou pedir pra Gigi Descolada tomar conta dos meus doces! Ei, Gigi, você pode tomar conta dos meus doces? Beijinhos! Ah, ela falou beijinhos! E beijinhos significa sim, porque ela é muito fofa! Então toma conta dos meus chocolates aqui, beleza? Claro que ela não vai responder, né, Luiz? Ela é só uma boneca! Ela só fala se apertar a mãozinha! Beijinhos! Ai, que fofinha! Eu já venho, Luiz! Eu vou lá no meu quarto! Tá, vai lá! Tá trancada a porta! Eu vou dar a volta! Vai, Gigi! Ui, vai que se deu bem! Olha a quantidade de doces que tem aqui! Uou, tem muito doce, Gigi! Nossa, eu vou pegar todos! Pega alguns contigo, vai! Ai, que fofinha! Entra logo antes que ele volte! Sim! Eita! Lá, 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 lá! Entra, Gigi! Lá, 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 lá! Oiê! Olha a quantidade de doces que eu tenho aqui! Eu vou guardar aqui, olha, junto com os meus outros doces! Olha quantos doces eu tenho aqui, Luiz! Você vai querer algum? Eu quero! Mas eu não vou te dar, porque vai tudo pro meu esconderijo! Você não comeu coisas saudáveis hoje, então não vai comer chocolate, tá bom? Mas a Gigi vai comer... Toma aqui, Gigi, um chocolatinho pra você! Você quer? Então abre a boquinha pra comer, vai, vai, vai! Pode comer, vai, come, come! Claro que ela não vai comer, porque ela é só uma boneca, não é? E ela é uma boneca muito fofinha, olha aqui! Beijinhos! Ai, ela é muito linda! E agora eu vou poder colocar os meus chocolates no esconderijo secreto deles! Ei, eu tô precisando em alguma coisa! O que que é isso? São os meus doces? São os meus doces! Como que eles vieram parar aqui? Não sei, não foi você quando foi no quarto? Claro que não fui eu, Luiz! Como é que eu vou pegar os meus próprios doces? Eles estavam ali! Foi você que pegou o meu doce, não foi Luiz! Não, não peguei, Lucas! Então quem pegou? Eu não sei, mas eu juro que não fui eu! Tem certeza? Sim, tenho certeza! Será que foi a Gigi descolada? Claro que não, né? Ela é só uma boneca, ela nunca vai pegar os meus doces! Com certeza eu tenho muita imaginação pra achar que uma bonequinha, que é o que feita pelo Rony, vai pegar os meus doces, né? Vamos lá! Beijinhos! Ela é pilha ou a bateria? Porque ela não para de falar, olha só! Beijinhos! De novo! Beijinhos! De novo! É melhor não gastar a bateria dela! Mas e se for a pilha? É só trocar a pilha! Não, mas aí vai abrir, não pode abrir a caixa! Beijinhos! Ô, Lucas! O que foi? Ô, Lucas, não faz isso com ela, vai acabar a bateria! Tá bom, eu vou pegar então outro brinquedo pra brincar, já que ela não pode sair da caixa! Deixa eu pegar aqui um brinquedo! Qual brinquedo eu vou pegar pra brincar aqui? Vai, vai, Giovana! Acho que eu vou pegar um fidget spinner pra ficar brincando! Luiz, você quer um spinner? Eu quero, me empreste! Tenho! Mas quer saber de um negócio? Começou a me dar uma vontadezinha de comer um doce! Ai, de comer doce! Eu vou pegar os meus doces pra poder comer! Olha a quantidade de doce que eu tenho aqui! Gingi descolada, você quer um docinho? É muito bom ter uma boneca, porque ela não responde, então ela nunca vai comer os meus doces! Diferente de você, né, Luiz? Você quer um doce, Luiz? Eu quero! Tá vendo? Eu prefiro ter uma amiga boneca, que ela nunca vai me responder! Até porque a boneca não fala, né? Ou melhor, essa fala mesmo! Olha aqui! Beijinhos! Mas ela só fala isso, né? Esquisito! É, só fala isso! Vou apertar mais uma vez, vamos ver! Ah, não, mas é melhor não apertar, porque vai acabar a bateria! Você viu isso, Luiz? O quê? Ela falou sozinha, eu não apertei! Não, você apertou, Luiz! Eu não apertei! Ela falou sozinha! Será que tá com defeito? Será? Acho que é melhor tirar ela da caixa pra gente poder ver se tá com defeito, né? É, é melhor! Ô, Lucas, não! Lucas! Mas o que foi? O que você tá fazendo? É que, é que, é que ela tava... Olha essa caixa no chão! Ela tava com defeito! Ela não tá com defeito! Ela tava! Cadê? Olha só! Eu vou te mostrar, olha só! Cadê? A gente aperta aqui, olha! Beijinhos! Aí, ela tá boa! Não, mas olha só agora, olha aqui, ó! Uou! Beijinhos! Eu não apertei, viu? O que que aconteceu? Eu não sei! Eu acho que ela tá com algum problema! E agora, Rony, a minha boneca tá com defeito! Não é problema, não é defeito! Ela tem que ir no médico, tadinha! Calma, Lucas! Não é defeito! É um poder especial! What? A minha boneca tem um poder especial? Sim! Tem certeza? Claro! Quando, ó! Tem hora que você aperta... Beijinhos! E às vezes, só de você chegar perto, ó... Beijinhos! Ela fala só se chegar perto! Deixa eu ver! Ué! Ué! Ela não tá falando, Rony! E agora? Ela não tá falando? Não! Deixa eu ver! Tá vendo? Ela não tá falando! Olha lá! Falou! Agora eu vi você querendo abrir a boneca! Mas era porque eu achei que ela tinha defeito! Ela não tava com defeito! Aí toda hora eu tenho que vir aqui porque você quer abrir a boneca! Como é que eu vou fazer aquela que você vai brincar? Tá bem! Eu não vou mais abrir a boneca! A não ser que ela tenha algum defeito! Eu vou lá embaixo fazer a sua boneca! E boneca, vê se faz tudo direito! Perfeito! A gente usa muita imaginação, né, Lucas? Ele falou com a boneca? É, o Rony tá usando a imaginação, Lucas! É verdade, né? Provavelmente é isso! Ele tá usando a imaginação pra falar com a boneca! Então, se ele consegue conversar com a boneca usando a imaginação, eu também consigo! E vou conversar com ela! Boneca Gigi Descolada! Você quer um chocolate? Sim! Luiz, você viu isso? Não, não vi não! A boneca falou! Não, não falou! A boneca falou sim, Luiz! Eu ouvi com os meus próprios narizes! Ela falou sim! Eu não tô acreditando nisso! Lucas, para de usar a imaginação! Será que eu usei muito a minha imaginação que escutei ela falando sim? Ela não falou nada! Mas eu tenho quase certeza que eu ouvi a boneca falando sim! Tenta de novo! Deixa eu tentar, peraí! Beijinhos! Isso a gente já sabe! Eu quero que você fale sim! Beijinhos! Eu quero que a boneca fale sim! Beijinhos! Ô, meu Deus! Boneca, você é bonita? É verdade! Ela não fala não, senão ela teria falado sim, né? Porque ela é bonita! Eu adorei essa boneca que o Rony me deu! Só que agora eu quero um brinquedo pra poder brincar e tirar da caixa! Peraí que eu vou pegar um brinquedo aqui pra eu brincar! Ah, dentro do meu baú! Achei! Ah, cheio daqui é muito legal! Cadê ele? Cadê ele? Olha só que lindo, Luiz! Que fofo! Uma zebrinha pra eu brincar! Eita! Eita! Escorreguei num doce! Num doce? Como que eu escorreguei num doce se não tinha doce no chão? Foi você, não? Não, não fui eu! Eu jurava que você tinha deixado caí-lo! Será que foi a boneca Gigi descolada? Claro que não, né? Porque ela é só uma boneca, como é que ela vai fazer isso? Ela não se move? Na verdade é que diz que ela anda, Luiz! Olha aqui! Gigi descolada, a boneca que anda, fala e manda beijinhos! Ela já mandou beijinhos, ela já falou sim, só falta andar! Vamos tirar ela da caixa pra ela andar! Não, Luiz, não pode tirar da caixa! Mas ela anda! Não pode tirar da caixa! Você abriu a boneca, Lucas! Mas é porque eu queria ver a boneca andar, ela disse que anda aqui na caixa! Rony, tá escrito aqui na caixa, olha só! A boneca Gigi descolada anda! Se aqui tá dizendo que ela anda, com certeza ela anda! Então eu vou tirá-la da caixa pra ela andar! Gigi descolada, você anda? Beijinhos! Ah não, ela só fala beijinhos, eu achei que ela ia andar! Eita! Meus doces, escorreguei num pote de chocolate! Tá conversando com a boneca de lá? Claro que não, tô falando com você! Você é todo atrapalhado, Lucas! Mas o que que os meus doces estavam fazendo dentro da caixa da boneca? Não, eles não estavam dentro da caixa! Eles estavam aqui dentro sim, eu vi! Eles estavam aqui dentro da caixa da boneca! E agora? Rony, eu sou uma boneca! E... Beijinhos! 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 Você falou pra eu ficar igual uma boneca! Mas Lucas, você não tem que fazer tudo que aquela boneca faz! Você também tem que... Lucas, presta atenção! O que que foi? A boneca tá pegando meus doces, Rony! Não, claro que não! Me tira daqui, homem! Não, Lucas! Rony, me tira daqui! Lucas, eu vi! Ela tá pegando meus doces! Boneca! A boneca tem vida! Rony! A boneca tem vida! Eu tô com medo! Não, Lucas, é a tua imaginação! Mas eu vi! Ela tava pegando meus doces! Ela tava parada, eu vi o tempo todo, Lucas! Deixa eu ver! Eu acho que não, Lucas! Beijinhos! Ela é igualzinha a Gi, né? Não é parecida, né? Caramba, até a franjinha é igual a da... Parece que o cabelo dele é de verdade! É muito bem feita! Mas é cabelo de boneca, não é? É claro! Que lindo o cabelo dela! Acho que eu vou fazer uma trancinha! Olha só como é que faz uma trancinha assim, olha! Olha aqui! Não, você vai saber o nome do meu cabelo! Você viu isso, Rony? Não! A boneca fala mesmo! Você viu como ela fala? Ela parece uma boneca de verdade mesmo! Ih, olha ali! Um pote de Nutella! Cadê? Meu amor de Deus, fica quietinha! Olha a posição! Eu não sabia! Não, não, não! Não era pote de Nutella, não! Era o quê? Um pingo de leite! Ah, era um pingo de leite! Rony, como que você conseguiu fazer essa boneca? Porque ela fala de verdade! E ela ainda conversa com a gente! É comando de voz, Lucas! Agora eu quero ver como que ela anda! Será que se botar um chocolate assim ela anda? Vamos testar aqui! Vou jogar aqui um pedaço de chocolate... Uou! Você viu isso? Eu vi! Eu perdi a minha boneca! Perdi os meus chocolates! Não entendi! Não, nada! Rony, vai pegar minha boneca de volta, por favor! Eu vou tentar! Enquanto isso, eu como o meu chocolate! Hum! E, Luiz, enquanto o Rony vai lá buscar a boneca, eu vou ter que arrumar toda essa bagunça aqui! Olha só o que a boneca fez! Quanto doce! A boneca tem vida de verdade! Gente, pelo amor de Deus, olha o plano! Aqui, Lucas! Trouxe a boneca! Até que enfim, né? Como é que você conseguiu trazer a boneca? Ué, é só você dar a mãozinha pra ela que ela passeia com você! Sério? É por isso que ela anda? Deixa eu ver! Isso! Uou! Ela anda de verdade! O que você colocou nessa boneca? Eu não tô com a mão dela! Uma adiantagem! Olha, ela tá andando de verdade, mas eu não tô segurando na mão dela! O que aconteceu? Eu acho que deu um defeito aqui na mãozinha! Será que foi defeito? Eu acho que foi! Olha, eu acho melhor você devolver essa boneca aqui onde você comprou, porque ela tá com defeito! Aqui! Deixa eu ver se ela tá com defeito! Beijinhos! Ah, ela voltou a ser a boneca de verdade! Rony, você viu isso? O que? A boneca tá suja de chocolate! Aonde? Na mão aqui não é, né, Rony? É na boca! Olha aqui! No rosto todo! Eu acho... Será que aconteceu isso? Eu acho que ela comeu meu chocolate! Oi, Jão, Lucas! Fala comigo aqui! Você tá ouvindo isso? Não, não tô não! Deixa eu ver se é... Eu tava ouvindo algum barulho! Você ouviu algum barulho? Não vi nada não, louco! Tem certeza? Tenho certeza! Eu duvido! Você deve ter apertado aqui na boneca... Beijinhos! Tá animada a boneca, né? Acho que a bateria voltou! Agora ela tá muito animada, Rony! Agora a gente pode ficar fazendo isso até amanhã! Beijinhos! Tá vendo, gente? Agora ela tá com muita filha! Beijinhos! Olha só! Beijinhos! Malucas! Beijinhos! Beijinhos! É melhor... Beijinhos! Eu tô amando... Eu não aguento mais falar beijinhos! A boneca tá com a vida própria! Você viu isso? Agora eu vi! Eu não tô mais entendendo nada! Beijinhos! 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 Ô, Lúcia, vai acabar a bateria! Beijinhos! Mas é melhor acabar a bateria mesmo! Ih, acabou! Tá vendo, gente? Agora acabou a bateria! Com certeza ela não vai mais falar! Beijinhos! Onde você comprou essa boneca? Porque eu não tô mais entendendo nada! Bom, gente! Quer saber de uma coisa? Tá muito legal brincar com essa boneca! Ela é muito diferente! Ela parece que tem vida própria de verdade! Só que agora eu tenho que arrumar todos esses doces aqui! Porque daqui a pouco a minha mãe chega aqui no quarto de brinquedo! E vai ver toda essa zona! Mas eu quero saber antes de tudo! Quem gosta de doce aqui, grita! Eu! 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 Ela tem vida própria mesmo! Eu acho que é o Gasparzinho! Não, Lucas! Que isso! Ué, mas alguma coisa tá de diferente nessa boneca! O quê? A mão que tava pra cima era outra! Era outra? É... Pronto! Tá resolvido! Mas ela não pode fazer isso se ela é uma boneca! A não ser que ela seja um Gasparzinho! Eu vou embora daqui! Mas vou levar o meu chocolate! Gia, é melhor a gente contar a verdade pro Lucas, porque ele saiu daqui muito assustado! E brincadeira, trollagem, só é legal quando todo mundo se diverte! Se alguém ficar triste ou assustado, não é legal! Então vamos chamar o Lucas? Vamos! Então vamos! Lucas! Lucas! Vem, Lucas! Não! Vem cá! Eu quero te mostrar um negócio! Tira essa boneca de perto de mim! Não, Lucas! Ela é boazinha, Lucas! Ela não é nada boazinha! Ela tem vida própria! Ela tem vida própria! Ela tem vida própria! Ela é o Gasparzinho! Não! Lucas! 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 É a Gi! Sou eu! A Gi! Sim! Ele é a Gi de escola! Não! Ela é a Giovanna! Como que isso aconteceu? A gente ia fazer uma trollagem com você, Lucas! A gente fantasiou ela de boneca, fez a caixa e colocou ela no seu quarto! Mas quando você ficou muito assustado, a gente achou que a brincadeira tinha que parar, Lucas! A gente não quer te ver triste! Por que vocês fizeram tudo isso? É que a gente queria saber de verdade aonde você guarda os doces! Tudo isso pra saber onde é meu esconderijo secreto? É claro que a gente gosta muito de doce, Lucas! Mas se vocês querem doce, é só me pedir doce, né? Que aí eu dava o doce aqui, olha! Gi, Gi! A gente não pensou nisso! Mas eu quero saber, já comeram legumes e verduras na janta pra poder comer o doce? Sim! Então pode comer o docinho de sobremesa! Quem gostou da historinha, grita! Eu! Eu! Eu não! Você não gostou, Lu? Não, porque eu fui troslado! Troslei! É claro que eu gostei, porque eu me diverti muito nesse vídeo! E a Gi ficou linda de boneca! Só tem que escovar o dente agora, né? Porque tá toda suja de chocolate! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Se você gostou do vídeo, deixa o like! Porque quem gosta de like no vídeo aqui, eu, 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 eu! Equipe like ativar! Rony, você é da equipe like? Sim! Vai deixar o like no vídeo? Agora! Gi, você é da equipe like? Sim! Vai deixar o like no vídeo? Sim! Todo mundo deixando o like e mostrando esse vídeo pra todos os seus amigos! Eu garanto que os seus amigos vão gostar muito desse vídeo aqui! Os amigos da escola, do Play, da rua! E vocês vão poder conversar sobre eles! E se você gosta de usar a sua imaginação e também tem um amigo imaginário como a Gigi Descolada, se inscreve aqui no canal agora! Porque tem vídeo novo todos os dias, 7 horas da... Noite! Então se inscreve no canal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Muito bem, eu sou o Lucas! Rony, se despede! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! Gi, se despede! Tchau, gente! Beijinhos! 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 O que foi isso? Acho que eu virei uma boneca de verdade! E eu espero vocês no próximo vídeo! Valeu! Querem ver uma coisa muito legal? O que? Olha só! Eu vou entrar aqui dentro e agora aperta aqui, Rony! Apertei! Eu sou uma foca aqui, ó! É uma foca de brinquedo! Apertei! 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 Obrigado.